Aproveitar que o zói se não tá na área e vou comer meu último ovo de chocolate. Eu quero! Quem sai atrás de você? Aonde? Ah, não vou dividir não. Irmã, você quer? Eu quero tirar o zói. Vou aproveitar que ela não tá por aqui e vou comer meu ovo surpresa. O que é isso? É um engano. Que engano? Um engano. Enrolado num pano pra você desenrolar e sair chupando. O que é isso?